Nós estamos falando do acidente de trânsito e a gente fala de vários casos que acontecem, mas o TVC na rua de hoje vem muito o que a gente está dizendo, né? Porque é a falta de respeito e a falta de conhecimento das legislações de trânsito. Avenida que dá acesso a uma instituição de ensino superior, a Júlio Ferreira Xavier. Já se localizou? Pois bem, a reclamação é do Marcos Zanardi. Primeiro, diretor, coloque a foto. A foto. Achou? Aí, não, esse é o vídeo. Eu queria só a foto. Mas tudo bem, já está no vídeo. Aí, isso, diretor, obrigado. O Marcos, ele parou o carro dele na pista de enrolamento da esquerda. Essa é uma avenida que passa em frente a uma instituição de ensino superior. Olha onde a pessoa estacionou essa motocicleta. Olha o caminhão transitando na faixa de enrolamento da direita. Gente, onde é que está dizendo, sinalizado, que pode estacionar o veículo aí? Me mostra. Solta o vídeo agora. E esse aí, ó. O Marcos, ele passa lá diariamente. Ele pode soltar o vídeo. O Marcos falou assim, eu passo diariamente por essa via e não tem horário. A falta de respeito. Pode dar um pause. Pausou? Segurou? Não tem horário. Três segundos, não tem problema. Então, pode pausar. Não tem horário para acontecer a falta de respeito. Olha aí. Mais um veículo. É um utilitário. Está lá a caminhonete estacionada no enrolamento da esquerda. Na frente, uma outra motocicleta estacionada na pista de enrolamento. A noite é pior, diretor? A noite vira o samba do Criolo 2, então? Ninguém respeita nada? Olha aí. Gente, e isso acontece também na Avenida Capitão Olinto Mancini. Em algum trecho, para cima do Cristo, as pessoas estão estacionando o carro na faixa de enrolamento da esquerda. Onde que está a sinalização que é permitido estacionar na faixa de esquerda? Numa avenida, com duas faixas de enrolamento. Ai, meu... Me fala. É proibido! Quem foi que falou para vocês que pode estacionar o carro ou a motocicleta aí, gente? Ai, meu... É de manhã, é no almoço, é à tarde e agora o diretor e a Marcos estudaram nessa instituição e estão dizendo que a noite é pior. Avenida Júlio Ferreira Xavier. Já se localizou aí você de casa? É. É a Ponta Porã, antiga Ponta Porã. Porque também, além de todos os problemas, é a mudação de nome. Um dia é um nome, outro dia já é outro nome, aí você vai lá no nome que não é mais, aí você vê que não é outro nome, também já não é mais. E aí vai, a encomenda não chega, mas o problema é que a Avenida Júlio Ferreira Xavier, a antiga Ponta Porã, as pessoas estão estacionando onde não podem, onde é proibido. Marcos Zanardi, obrigado pela sua participação, né? Deixa eu... até a gente mandou uma mensagem, nós pedimos uma nota retorno para a Prefeitura e a Secretaria de Transporte realiza a fiscalização diária na região, notificando as pessoas e pedem para que façam a denúncia através do portal.